O fim dos likes no Instagram dá início a uma revolução nas redes sociais. A 71ª edição do Emmy anuncia aos indicados a maior premiação da televisão mundial. E um blackout que custou a Broadway mais de 3 milhões de dólares. O direto da redação desta sexta-feira está no ar. Na última quarta-feira, o Instagram deu início no Brasil aos testes de uma de suas resoluções mais polêmicas. A partir da data, a plataforma passou a esconder o número de curtidas em fotos e de visualizações em vídeos dos outros usuários. Na prática, significa que os usuários só terão acesso às estatísticas de suas próprias contas. Em comunicado, a empresa diz que não quer que as pessoas sintam que estão em uma competição dentro do Instagram. A decisão faz sentido. Há anos, o aplicativo é acusado de deteriorar a saúde mental dos usuários com imagens de um estilo de vida perfeito e inalcançável. Em 2017, um estudo da Agência de Saúde Pública do Reino Unido considerou o Instagram a pior rede social para a saúde mental e o bem-estar das pessoas. O Brasil é o segundo país a implementar a medida. O Canadá foi o primeiro. Na manhã de terça-feira, o Emmy anunciou os indicados à sua 71ª edição. Apesar da impopularidade de sua última temporada, a série Game of Thrones lidera o páreo com 32 indicações, uma legítima quebra de recorde. O último título, com tantas indicações, foi NYPD, em 1994, com 26. A disputa entre a emissora HBO e a gigante do streaming Netflix segue acirrada. Este ano, são 137 indicações divididas entre os títulos do canal contra 117 da empresa californiana. E no último sábado, um blackout deixou boa parte de West Side Manhattan no escuro. A queda de energia durou cerca de 5 horas e parece ter causado cerca de 3,5 milhões de dólares em receita aos produtores dos 30 musicais em cartaz na Broadway. 26 das 30 apresentações marcadas para a noite de sábado foram canceladas, arruinando uma das noites de maior fluxo no pico da temporada de turismo na Big Apple. Grande parte dos espetáculos só decidiu cancelar as apresentações após as 8 da noite, na esperança de que a luz voltasse. Os elencos de diversos musicais como Come From Away, Headstown e Waitress fizeram curtas apresentações na calçada. Eu fico por aqui. As notícias deste vídeo você confere com mais profundidade no site quemrealiza.com.br. A gente se encontra de novo na próxima sexta-feira. E amanhã, você confere com Juliana Rangel uma entrevista exclusiva com Dorival Balbino, presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. É às 11h30 da manhã, na TV Clube Band. Tchau!